Olá pessoal, então vamos aqui para o nosso segundo bloco falando de classificação das constituições. E agora, continuando o nosso assunto, vamos falar da classificação quanto ao critério da extensão, ok? Então, todos aqui no quadro, o nosso item agora é o item 4, certo? Então, item 4, classificação das constituições quanto à extensão. Que legal, né? O que significa extensão? Gente, extensão aqui, quando a gente olha para as constituições, o que a gente está querendo ver é o tamanho dela, tá? Então, é um conteúdo muito, é uma classificação, é um critério muito próximo ao conteúdo. Mas, quando a gente fala da classificação quanto à extensão, a gente quer saber se aquela constituição é uma constituição grande ou é uma constituição pequena. E, na verdade, os termos utilizados aí para classificar as constituições quanto à extensão é se, 4.1, as constituições serão constituições analíticas, também chamadas de constituição prolixa, também chamada de constituição, além de prolítica, prolixa extensa, né? Claro, como o próprio critério diz, e são nomes que podem aparecer na prova. O que que acontece aqui nessa constituição? Essa constituição que é analítica, prolítica, extensa, é aquela, é aquela que prevê de forma detalhada, todos os assuntos, todos os assuntos referentes ao Estado, referente ao Estado. Então, tudo quanto for norma, ali, de estruturação do Estado, vai se prever na constituição analítica de maneira bem detalhada, em vários artigos, dividido por vários assuntos, vai trazer também direitos, garantias fundamentais, todas as possibilidades e tudo mais. Essa constituição é uma constituição analítica. E, é claro, a gente olha para a nossa constituição, a constituição de 1988, possui o quê? 250 artigos. E uma constituição de 250 artigos não poderia ser uma constituição breve, concisa. É claro, deveria ser uma constituição o quê? Extensa, analítica. Então, o exemplo da nossa constituição quanto à extensão, ser analítica, é a constituição brasileira de 1988. Ora, temos 250 artigos, mais o ADCT, né? Ou seja, a previsão ali, ó, de forma detalhada das normas constitucionais, das normas referentes ali à estruturação do Estado, ok? Mas, quanto à extensão, além da constituição ser analítica, prolítica, extensa, ela também pode ser, e aí vamos para o 4.2, uma constituição que não é analítica, ela é o quê? Ela é sintética. Ela é uma constituição resumida, uma constituição breve, uma constituição concisa, ok? Todos os nomes que podem aparecer aí. Vamos ao conceito? É aquela, é aquela que prevê de forma breve, de forma breve, as principais normas do Estado. Possui natureza, por ela ser breve, possui natureza, natureza principiológica, possui natureza principiológica, ela é mais dotada de princípios mesmo, né? E aí, ó, o nosso exemplo de constituição sintética resumida, é a constituição dos Estados Unidos, ok? Então, possui mais princípios aí do que efetivamente normas mesmo. Então, agora, enquanto vocês copiem, vou passar aqui para o critério 5, quanto a ideologia. Quanto a ideologia, gente, é uma classificação que a gente deve observar se a constituição, ela segue várias ideologias ou uma ideologia só, ok? Então, tintim para vocês. Quanto a ideologia, ela quer se referir, ó, refere-se às teorias políticas, ideologia, ok? Então, teorias políticas, ideologias. E aí, nesse sentido, nós podemos ter aqui, ó, nós podemos ter aqui 5.1, uma constituição ortodoxa, ou 5.2, uma constituição heterodoxa, ok? Uma constituição ortodoxa, ou uma constituição heterodoxa também, nós podemos chamá-la de eclética. A ortodoxa, gente, vai seguir, apenas segue, segue não, né? Porque a constituição não segue, quem segue segue Twitter, né? Segue Periscope. Então, ortodoxa é aquela que se funda, se funda em apenas uma ideologia. Já a heterodoxa, ela, ou eclética, se funda, ou, na verdade, não vamos colocar se funda, não. Vamos colocar, admite, 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 pluralidade, pluralidade, ai, 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 admite, pluralidade, deu um trava-língua aqui, pluralidade de ideologias. Que legal, né? É claro que a constituição de 1988 é uma constituição eclética, heterodoxa, tá? Então, o nosso exemplo aqui, ó, constituição brasileira de 1988. Agora, quanto à ideologia, o exemplo de constituição ortodoxa é a da Coreia do Norte, né? Daquele menino lá, doidão, Coreia do Norte, né? É um ditador, você vê, no mundo ainda nós temos ditadores, aí, tá? Então, quanto à ideologia, uma constituição pode ser ortodoxa, se funda em apenas uma ideologia, facinho, ou, heterodoxa, eclética, admite, pluralidade de ideologias. E olha, olha no slide aí de vocês, como é que a nossa constituição, ela tem que ser uma constituição eclética mesmo. Veja na tela de vocês aí, no artigo 1º, onde temos os fundamentos, nós temos lá no inciso 5, o pluralismo político, como prova aí de que a nossa classificação, quanto à ideologia da nossa constituição, é de ser, temos aí uma constituição eclética, heterodoxa, ok? Então, agora, nós vamos para a classificação número 6. Classificação número 6. Classificação número 6 vai trazer para a gente, ó, quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, gente, quer dizer para a gente, ó, se a constituição, se aquela constituição foi feita de uma única vez, ou se ela foi feita fruto aí de um processo lento, né, de vários anos ali, a constituição foi sendo montada ali, ou seja, nesse sentido, quanto ao modo de elaboração, que é o nosso critério número 6, a constituição, ou ela pode ser, ou ela pode ser uma constituição 6.2, uma constituição dogmática. Ou a constituição, ela vai ser uma constituição histórica, ou ela vai ser uma constituição dogmática. Constituição histórica é aquela feita, feita não, vamos colocar melhor, é aquela construída, né, é aquela construída através de um lento, através de um lento processo histórico. Ok? O exemplo aqui da constituição histórica é a constituição inglesa. Constituição inglesa. Ih, que letrinha feia. Constituição inglesa. A dogmática é aquela constituição é aquela constituição feita num único suspiro. Num único suspiro. A Natália Masson, minha amiga, fala que ela é feita através de um único jato. O exemplo dessa constituição dogmática é a nossa constituição brasileira de 1988. Constituição dogmática. Ela é feita num único momento, num único suspiro, de uma única, de uma só vez, de um único momento. Ok? E aí, gente, a grande crítica que se faz às constituições dogmáticas é que elas tendem a durar pouco. Elas tendem a durar menos. Por que elas tendem a durar menos? Porque elas foram feitas em um outro momento histórico. Elas foram feitas sob a égide de outros valores. E a gente sabe que os valores vão mudando ao longo do tempo. É por isso, justamente por nossa constituição, quanto ao modo de elaboração ser considerado uma constituição dogmática, vou até circular de vermelho aqui. É que o STF tem sempre ali que fazer uma interpretação extensiva das nossas normas, das normas constitucionais. Percebam vocês que a entidade familiar na constituição é aquela reconhecida pelo homem e pela mulher, não é isso? E aí, o STF já fez uma interpretação extensiva, reconhecendo a união homoafetiva como entidade familiar também. então perceba, se a nossa constituição não fosse uma constituição dogmática, provavelmente isso já teria sido mudado na própria constituição sem que houvesse necessidade do STF fazer a interpretação extensiva. Então, portanto, quanto ao modo de elaboração, entendamos que a nossa constituição, a constituição brasileira de 1988 é uma constituição dogmática, ok? E aí, agora, nós vamos para nosso próximo critério, que é o critério de classificação quanto à estrutura, ok? Então, vamos para o 7. Item 7, classificação da constituição quanto à estrutura. Quanto a estrutura se refere ao grau de abstração, a abstração das normas constitucionais. e nesse sentido nós temos 7.1 que a constituição, quanto à estrutura, ela pode ser uma constituição principiológica trazendo normas, trazendo normas, normas não, trazendo princípios, trazendo princípios, princípios que podem ser aplicados a diversas situações, porque o nível de abstratividade é tão extenso em relação aos princípios, qualquer situação pode ser interpretada à luz de um determinado princípio. E nesse sentido, quanto à estrutura, nós temos a constituição como sendo uma constituição principiológica. As normas constitucionais possuem alto grau de abstração aqui. Portanto, trazendo princípios, possuindo alto grau de abstração. Ou seja, qualquer situação concreta pode ser vista e interpretada à luz daquela norma, daquele princípio. Bom, quanto à estrutura, sabemos que a constituição pode ser principiológica, mas o 7.2 ela pode ser também uma constituição perceptiva. Quando ela for perceptiva, as normas contrariamente à principiológica possuem baixo grau de abstratividade. Então, vou escrever isso aqui. possuem baixo grau de abstratividade. O que que significa isso? Não é qualquer situação que vai cair naquela norma, que vai se encaixar naquela norma. Possuem baixo grau de abstratividade. De abstratividade. Professor, me dá um exemplo. Gente, vem cá. Olha pra mim aqui, ó, vamos juntos na constituição. Vamos ver o que que diz o artigo 14, artigo 14, parágrafo 10. Olha só. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça estadual no prazo de 15 dias contados da diplomação instruída a ação com prova de abuso do poder econômico corrupção ou fraude. Gente, percebam. Traz aqui uma norma de baixo grau de abstração. Por quê? Porque está dizendo que o mandato eletivo pode ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Veja, só a situação de um candidato que assumiu, tomou, foi diplomado no cargo, mas ele se elegeu com fraude, ele se elegeu com abuso de poder econômico, o que pode fazer? Pode ingressar lá, o mandato eletivo pode ser impugnado, é o que a gente chama da ação de impugnação de mandato eletivo, mas é uma situação específica que se encaixa somente neste caso, não é qualquer caso que se encaixa aqui no artigo 14, parágrafo 10, ou seja, o grau de abstratividade é muito pequeno, e por ser pequeno, e por termos normas de baixo grau de abstratividade, a nossa Constituição, ou seja, a Constituição de 1988, é considerada uma Constituição preceptiva, embora traga vários princípios, embora tenha natureza principiológica, ok? Beleza. Próximo critério que nós vamos estudar é o critério 8, quanto à ontologia. Critério 8, classificação da Constituição, quanto à ontologia. quanto à ontologia. Ontologia refere-se à aplicação das normas constitucionais com a realidade do Estado. Será que o que diz na Constituição é realmente aquilo que acontece? Será que a Constituição, ela não é uma Constituição fantasiosa? Ela está estruturando um Estado que, na verdade, não existe? Então, esse critério de classificação, ele traz ali a relação do texto constitucional com a realidade. E aí, nesse sentido, nós temos que 8, 6 ou 7? É 8 aqui. 8.1. 8, 8.1. Ou a Constituição, ela pode ser normativa ou a Constituição, pode ser normativa ou 8.2. A Constituição, ela pode ser nominal. ou a Constituição, pode ser normativa, 8.2, ela pode ser nominal, e ainda existe uma outra classificação, 8.3, ela também pode ser considerada uma Constituição, classificada como Constituição semântica. Ok? Então, a normativa é aquela que não há diferenciação do texto com o contexto. As normas são efetivamente aplicadas. Normativa, as normas são efetivamente aplicadas na realidade. Aplicadas na realidade. Agora, olha que interessante. Essa é a normativa, as normas são efetivamente aplicadas na realidade, mas a nominal já traz uma distância distância entre as normas e o contexto real. Já traz uma distância entre as normas e o contexto com a realidade. Neste caso, a aplicação das normas é definida. é o nosso caso. Existem normas que são aplicáveis com a realidade, mas existem normas que não possuem aplicação. A aplicação é deficiente. Exemplo, Brasil, Constituição Brasileira, 1988. Agora, veja, a Constituição semântica já não possui nenhuma efetividade. Ou seja, o que se prevê naquela Constituição não tem nada que se aplique. É fantasioso. A Constituição está lá, ela existe, mas ela não é aplicada. E aí, nós temos como exemplo aqui da semântica, a Constituição da Somália. Normativa, nós temos aqui, como exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. Então, quanto à autologia que se refere à aplicação das normas constitucionais com a realidade, podemos ter uma Constituição normativa, uma Constituição nominal, que, neste caso, seria a nossa Constituição brasileira, ou a Constituição semântica, aquela que não possui nenhuma efetividade com a realidade. Ok? E agora, nós vamos encerrar este bloco e voltaremos com a classificação mais importante, que mais cai em prova, que é a classificação quanto à estabilidade, quanto à alterabilidade, quanto à mutabilidade. Ok? Então, um abraço para vocês, e até o próximo bloco. Tchau, tchau.